Nós estamos na Secretaria de Assistência Social e Cidadania do município de Santo Inês, que está funcionando na antiga creche, Jardim Colorido, no bairro do aeroporto, por conta do prédio da assistência social que está em reforma, para falar sobre uma dúvida, uma dúvida muito grande das pessoas que recebiam o Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil. Eu vou falar com a Samara Carvalho, que é coordenadora do Cadastro Único em Santo Inês, e para falar sobre o número de atendimentos que aumentou bastante na cidade, aqui na Secretaria de Assistência Social, por conta das dúvidas sobre o Auxílio Brasil. Samara, o atendimento praticamente dobrou. Quais as principais dúvidas que as pessoas têm em relação a esse Auxílio Brasil? As principais dúvidas é a maneira de concessão, como ter acesso ao benefício. Na medida que nós recebemos esse público, nós explicamos que primeiro eles têm que fazer o cadastro único, não só eles, mas eles, e todas as pessoas que moram no domicílio têm que estar no mesmo cadastro. Daí, esse cadastro feito, o Ministério da Cidadania vai analisar, identificando que tem perfil para o programa Auxílio Brasil, o próprio Ministério da Cidadania que vai conceder. As pessoas que recebiam o Bolsa Família automaticamente migraram para o Auxílio Brasil, a não ser que estejam com o cadastro desatualizado. Não, até quem estava com o cadastro desatualizado migrou. Tanto os que estavam atualizados como os que não estavam, automaticamente migraram para o Auxílio Brasil. Já é Auxílio Brasil, não é mais Bolsa Família. E aqueles que já fizeram o cadastro, mesmo que já tenha um ano com o cadastro feito, só tem que aguardar, porque realmente está demorando um pouco, entendeu? Eles estão numa fila de espera, aguardando concessão de benefício. Muitos procuram uma resposta, porque eu fiz meu cadastro em abril de 2020, ainda não foi concedido. Realmente, porque eles estão numa fila de espera e há muita gente aguardando a concessão. Então, eles só precisam aguardar o Ministério da Cidadania analisar e daí identificar se tem perfil. Aqui muita gente tem vindo em busca de informação e muitas das vezes o benefício já está disponibilizado e essas pessoas não sabem. Sim, muita gente vem. Aqueles que já encontram-se com o cadastro atualizado, que já veio aqui e ainda não fez dois anos, que veio aqui atualizar, não precisa vir novamente. E lembrando que aquelas pessoas que recebem Bolsa Família e tem dúvida se migrou para o Auxílio Brasil, migrou. Dia 17 de novembro aconteceu essa migração. Então, todo mundo que recebe Bolsa Família agora já está recebendo Auxílio Brasil. É dúvida, como parecer até aqui? Sim, estamos aqui com os atendimentos abertos, não tem limite de senha. Lembrando que a zona rural é segunda e quarta e a cidade a gente atende nas terças, nas quintas e nas sextas, de 8 às 12. Obrigada. 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 Obrigada.